O atual presidente da Câmara do Recife, Eduardo Marques, foi reeleito para mais dois anos de mandato. Veja como foi a votação. O presidente Eduardo Marques conduziu a reunião solene na eleição da nova mesa diretora da Câmara para os próximos dois anos. O primeiro secretário, Marco Aurélio, leu o requerimento e o edital de convocação para a votação. Em seguida, os vereadores Almir Fernando e Ivan Moraes foram convidados para atuar como fiscais na eleição. Os parlamentares foram chamados para votar na urna eletrônica por ordem alfabética e o voto foi exibido em um telão no plenário. O resultado ficou assim. Presidente Eduardo Marques, primeiro vice-presidente Carlos Gueiros, segundo vice-presidente Chico Kiko, terceiro vice-presidente Fred Ferreira, primeiro secretário Romerinho Jatobá, segundo secretário Hélio Guabiraba, terceiro secretário Rinaldo Júnior, primeiro suplente Marcos de Bria e segundo suplente Amaro Cipriano Maguari. Com a expectativa para mais dois anos de gestão? Há uma expectativa muito boa se continuarmos esse trabalho que a atual comissão executiva vem fazendo, valorizando os nossos funcionários aqui da casa. Com certeza nós vamos manter esse trabalho. Nós estamos também muito dispostos a dar um norte, a gente realmente dá partida realmente de a gente ter um novo prédio, um prédio que a gente possa ter mais conforto para os vereadores, que eles possam trabalhar com mais dignidade, principalmente ter condições de receber melhor os nossos eleitores, melhor os cidadãos recifenses. Com certeza nós vamos fazer a revisão da lei orgânica, enfim, e outras e outras ideias e acima de tudo. O que nós estaremos aqui interessados é de ver o povo da cidade do Recife bem servidos e respeitados como eles todos merecem.